E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu irei falar sobre a personalidade dos estagiários do signo leão. Espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá bom? Então é isso, galerinha, vamos nessa! O estagiário de leão é alegre, expansivo, comunicativo e festeiro. É aquele que nunca vai recusar o convite para um café, um happy hour. E provavelmente será o primeiro a chamar todos para o bom papo em um grande almoço. Vai fazer amizades com facilidades e pode até organizar uma festa em sua casa para uma aproximação maior com seus colegas. Vai sempre tentar agradar os chefes e seus colegas da mesma forma, pois sempre é muito autêntico e leal. Adora receber elogios em troca de suas gentilezas e pode ter certeza que ele sempre irá deixar o ar-condicionado à temperatura ideal para todos. Mas sempre puxando um pouco para a temperatura ideal para si mesmo. Muito ambicioso para de tudo, mas de tudo para crescer dentro da empresa, mas nunca puxando o tapete dos seus colegas. Bom galerinha, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais sobre esta e outras informações sobre os signos, é só acessar o site videstilo.terra.com.br Bom, então eu já peço aí também para vocês darem uma curtida nesse vídeo e também para poder se inscrever no meu canal. Ah, rapidinho né gente? E não esquecendo, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, tá? E qualquer dúvida ou qualquer sugestão é só comentar aqui embaixo, tá bom? Beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!